E aí galera, tudo bem com vocês? Daniel Jackson novamente no canal do MJ Conform, sempre falo a mesma coisa aqui, porque só tem, aparece eu no canal, mas tudo bem, né? Estou gravando esse vídeo à tarde hoje, então perdoem alguns ruídos externos, na verdade, gente lavando o quintal, cachorro latindo, enfim, porque tá complicado, eu não vou poder gravar depois. E daqui a pouco eu tô gravando esse vídeo às 4h10 da tarde, às 6h vai ter a live nessa quinta-feira, né? Então, por isso que eu tenho que gravar agora. O tema de hoje é muito legal que eu separei pra vocês, até eu fiquei ansioso pra lançar esse vídeo, 5 músicas de outros Jacksons que o Michael aparece, né? Você vai ver aqui 5 músicas que o Michael produziu pros irmãos, pra algum parente da família, e também aparece durante a música, né? Muito bem, antes de tudo, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal pra dar aquela força, deixa o like pra dar uma divulgada no vídeo e pra falar que você gostou, se você gostar, é claro, não é assim, espera. Ah, novamente, se você quiser uma das nossas canequinhas personalizadas e exclusivas, é só clicar no link do Mercado Livre aí embaixo, que você vai direto para o anúncio. Você pode comprar lá, bonitinha, do Thriller, ou do Day No Car About Us, e vamos ter também a do Bad, não é verdade? Então, bora conhecer essas 5 músicas aí. Ah, vou começar falando da mais famosinha aqui, dessas 5 que eu escolhi, né? Bom, já é sabido que em 95, né, o trio de sobrinhos do Michael, filhos do Tito, né, o 3T, eles lançaram um álbum chamado Brotherhood, que tem aquela canção que eu já cheguei a explicar ela aqui no canal, Why, que acaba sendo um dueto com o Michael Jackson, né? Agora, essa outra música, embora não seja original do 3T, é uma versão, né, a original é lá de 77, do cantor Frank Valle, mas o 3T fez um grande trabalho, inclusive fez bastante sucesso nas paradas europeias, essa canção, essa versão do 3T, que chama I Need You. Como vocês já devem conhecer, o Michael aparece no final como back vocal ali, e pra mim é a melhor parte da música, né, o vocal do Michael tá tão incrível naquela música, e ainda dizem que pós Dangerous, né, o Michael não fez coisa boa. Nossa, olha a qualidade da voz dele no final de I Need You, é incrível, né, isso foi em 95, né, então. O single da música saiu dia 20 de fevereiro de 96. Vamos dar uma ouvida aí no trecho que o Michael aparece de I Need You 3T. Prosseguindo aqui pra segunda música que eu também acho que é meio famosinha, não sei se todos vocês conhecem, mas... Tell Me I'm Not Dreaming, do Jermaine, né, o Michael fez um dueto com o irmão nessa faixa. Foi o primeiro álbum do Jermaine quando ele saiu da Montau, né, como vocês sabem, os The Jacksons saíram da Montau, mas o Jermaine permaneceu por conta que ele era casado com a Hazel, que é filha do Barry Gordon, presidente da gravadora. O cara falou, puta, melhor eu não emputecer o sogro, não é verdade? Então, o que acontece, ele deixou os irmãos saírem, e só em 84 que finalmente ele conseguiu sair da Montau, e ele lançou o álbum chamado Jermaine Jackson, pela nova gravadora Arista. O álbum, em outros países internacionalmente, foi conhecido como Dynamite, e o Michael aparece nesta faixa aí, infelizmente a faixa saiu como o lado B de um single. Ela saiu como single, mas ela saiu como o lado B do single principal. O single principal era Do What You Do, Tell Me I'm Not Dreaming, saiu como o lado B deste single, dia 21 de dezembro de 84. E como sempre, a parte do Michael sempre acaba roubando a cena ali, até do próprio irmão, né? Vamos ouvir um pouquinho aí de Tell Me I'm Not Dreaming. Agora é hora de falar das irmãs do Michael, né? Sim, ele participou de faixas solo das três irmãs que ele tem, né? Vamos começar falando da Janet, a mais popular ali depois do Michael Jackson, na família Jackson. No ano de 1984 também, ela lançou um álbum chamado Dream Street, e o Michael aparece como back vocal em uma das faixas Don't Stand Another Chance. Esse álbum foi produzido pelo irmão deles, o Marlon, né? E o Marlon também aparece como back vocal junto ao Michael nessa canção da Janet. O single saiu dia 13 de agosto de 84. Vamos ouvir um pouquinho aí então da faixa da Janet que o Michael participou. Don't Stand Another Chance. Agora vamos falar da ovelha negra, né? A Latoya, que é simplesmente adorada por todos os fãs, não é verdade? Não, acho que não. Em 1980, a Latoya fez a sua estreia como cantora sogra. Ela lançou um álbum chamado Latoya Jackson, e o Michael ajudou ela a produzir essa faixa que chama Night Time Lover, onde ele também aparece no refrão junto à sua irmã Latoya, né? O single saiu dia 1º de agosto de 1980, né? Então vamos conhecer mais essa faixa que o Michael apareceu, que não é dele, mas que é da família, não é verdade? Night Time Lover, Latoya Jackson. E a quinta música aqui para finalizar o vídeo, as 5 músicas de outros Jacksons que o Michael aparecem, mais um álbum de estreia de uma irmã do Michael, a Reeby Jackson, né? Ela lançou o álbum Centipede no ano de 1984, né? E o Michael, para ajudar a irmã, ele compôs e produziu a faixa para a irmã Centipede, a faixa título do disco, também a faixa mais conhecida da Reeby até hoje, né? A música até saiu como single dia 11 de setembro de 84. E uma curiosidade legal é que em 98 anos depois, né? O Michael continuou ajudando a irmã e ela lançou um álbum chamado Yours Faithfully. E nesse álbum, eles relançaram em uma versão estendida a música Centipede, junto com o Michael, é claro, né? Continuando a mesma faixa, só que uma versão estendida. Vamos ouvir então mais essa faixa aí da família Jackson, com participação do Michael Reeby Jackson, Centipede. Muito bem, pessoal, essas foram as cinco faixas que o Michael aparece que não são dele, mas sim de outros Jacksons. Não se esqueçam de se inscrever, deixa o like. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo do Quero Meu Dangerous. Se você ainda não está sabendo, está rolando uma promoção no canal, valendo um CD Dangerous lacrado original, né? Então, participa aí, clica aí em cima, porque ainda dá tempo, são 200 participantes que o link suporta, e ainda falta bastante pessoas. Então, dá tempo de você participar, é só clicar no link que está aqui em cima. Eu vou sugerir dois canais aqui do lado, o da Lara Silveira, Vida de MJ Funk, que eu já falei aqui, muito bom. E também o Vamos Falar de Guns N' Roses, ele citou o nosso canal lá, o Paulo, que é o dono do canal, ele citou a gente em um vídeo que ele cita o Michael Jackson. Então, sugiro que vocês se inscrevam lá. E eu vou deixar mais dois outros vídeos aqui embaixo, para vocês verem vídeos anteriores que eu já lancei aqui do canal, tá certo? Então, beleza, pessoal, brigadão, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, fui!